O Oriente O Trajeto da Estrela Guia Morre e nasce outra vez Se repete outra vez Morre e nasce outra vez Na minha mente O presente é mostra singular Pega da vaga Nunca foi Quando a areia Desse tempo vão Era ainda um castelo e não Relógio partido no chão Girou mais um dia, mais um ano Imenso a passo sou enquanto Buscando o teu meridiano Pra me encontrar no teu país E a própria vecina do cigano Que eu ando buscando a raiz A casa, o chão, o teto, o espelho, o amigo E o umbigo Origem Dessa linha Fronteira tão sozinha Distância absurda Solidão sem fim Solidão sem fim Sem fim Olho-te sempre Quando quero me orientar E cada noite se faz dia em ti No mesmo lugar Quem dera um dia pudesse Quem dera eu E entro te exportar Depois do breu Quem dera eu No revés do tempo e do céu Giram mais um dia, mais um ano Imenso a passo sou o Equador Buscando o teu meridiano Pra me encontrar no teu país E a própria vecina do cigano Que eu ando buscando a raiz A casa, o chão, o teto, o espelho, o amigo E o umbigo Origem Dessa linha Fronteira tão sozinha Distância absurda Solidão sem fim Solidão sem ti Sem mim Ei, 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 ei Só fica a certeza Que o sumicírculo Da linha da vida Desenhada na palma da minha mão É na tua que encontra a continuação 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 Muito obrigada, Lisboa Aplausos Aplausos Obrigado.